Culinária na TV. Oferecimento Casa Alegria. Distribuindo qualidade. Olá pessoal, está começando mais um quadro Culinária na TV e olha só que bacana. Hoje vamos aprender a preparar um fricassê de frango. Hum, que delícia, né? Só de a gente observar assim já deixa com água na boca, né? Está a fim de aprender a fazer uma receita como essa para os familiares e amigos? Então, ó, presta atenção que a Carolina Taurina vai ensinar pra gente a partir de agora. Então corre lá, papel e caneta na mão que a gente vai anotar os ingredientes. Para essa receita vamos precisar de 1 kg de filé do peito de frango, 2 caixinhas de creme de leite, 2 copos de milho, 1 copo de azeitona, 2 copos de requeijão, 1 bandeja de queijo ralado e 1 pacote de batata palha. Então Carol, por onde a gente começa a nossa receita? Então Regiane, é uma receita muito fácil, muito simples de fazer, não leva muito tempo. Então a gente cozinha primeiro o peito de frango, depois de pegar a pressão, 15 minutinhos, você pode desligar o fogo e também temos um truque para poder desfiar o frango. Você vai tirar toda a água da panela, depois vai devolver o frango para a panela e vamos chacoalhar bastante essa panelinha para ela poder desfiar e ficar bem molinha. E desfia sozinho. Desfia sozinho. Então depois a gente vai preparar o molho. Aí a gente vai colocar o creme de leite, o requeijão e o milho dentro do liquidificador e vamos bater. Depois de pronto o molho, colocamos o frango dentro do molho, juntamente com a azeitona. Então vamos deixar ferver um pouquinho, vamos levar a forma e montar. A montagem, vamos colocar primeiro o molho com frango, depois o queijo e por último a batata palha. E aí fica assim. Não tem necessidade de ir no forno, bem rapidinho. Bem rapidinho, bem simples, pronta para se servir e deliciar. Então vamos lá experimentar o fricassê da Carol e ver se realmente é bom. Vamos lá? Tá então, gente. O fricassê está pronto. Eu já experimentei, já posso dizer que a Timão quer uma delícia. O cheirinho também é incrível. Parabéns, Carol. Agradeço a participação da Carol. Ela que é estudante de educação física, em breve aí personal trainer, né? Com certeza. Para todo mundo que quer ficar fitness, olha, uma excelente pedida, né Carol? Excelente pedido. E olha só, gente, antes de experimentar de novo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Casa Alegria ali na Rio de Janeiro, o próximo Amamoré, que te oferece tudo o que precisa. Você que é empresário, trabalha aí com sorveteria, confeitaria, panificação. Gente, lá você vai encontrar variedade incrível em produtos, grandes marcas e preços especiais. Mandar um beijo para o seu Valdir e toda a equipe da Casa Alegria. Eu vou ficando por aqui mais semana que vem. Tem muito mais Culinária na TV. Até a próxima. Vamos experimentar, Carol? Vamos. Vamos lá. Culinária na TV. Oferecimento Casa Alegria. Distribuindo qualidade.